Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo, na verdade, uma segunda parte das primeiras novidades que temos sobre o FIFA 19, velho. Bom, eu já trouxe um vídeo bem semelhante, na verdade, citando todas as informações de um vídeo só. E vocês curtiram muito aquele vídeo, então eu vou trazer essa segunda parte falando mais informações, ou que eu não consegui estar naquele vídeo, ou até informações que eu citei naquele vídeo, tivemos mais informações pra acrescentar, pra eu trazer nesse vídeo também. Então, mano, deixa o seu like aqui, que tá sempre me ajudando aqui na divulgação dos vídeos. Manda pro teu amigo, velho, que curte FIFA 19, que vai comprar o jogo, manda esse vídeo pra ele, pra ele já ficar ciente também, assim como você, de tudo que teremos de novo no game. Não me esqueça de se inscrever no canal pra não perder as próximas informações, velho. Se inscreve no canal, clica no gostei, e vamos lá. Bom, galera, esse vídeo aqui é, sim, uma parte 2 daquele vídeo, por isso que é importante você ver o outro vídeo também, que lá tem mais informações que eu não vou estar nesse vídeo aqui. Tá aparecendo aí no card, aí em cima, então dá uma olhada lá, ou então depois você volta aqui, ou então vê esse vídeo até o final, você que sabe, parceiro. E hoje eu vou estar as informações adicionais sobre o FIFA 19. Como o jogo, na verdade, vai demorar um pouco pra lançar, como ainda não tivemos nenhum pronunciamento da EA Sports, apesar da maioria das novidades já serem praticamente confirmadas, eu vou manter como um rumor, porque eles ainda não pronunciaram de forma oficial se teremos isso ou não. Ou então pode ser que, mesmo tendo 90% de chances dessas coisas acontecerem, eu vou manter como rumor, porque pode acabar não acontecendo, se é que vocês me entendem. Então vamos lá, pessoal. Apesar do FIFA sair no final de setembro do FIFA 19 ser lançado, já nessa época do ano já temos muitas especulações sobre o game, que podem sim ou não ser novidades pra próxima versão da franquia. Então nós vamos aqui falar os principais rumores que mais tem chances de acontecer, é claro que terá no exceto o que eu falei no vídeo passado. E vamos começar a falar sobre o UEFA Champions League, coisa que eu já assisti no vídeo passado, só que dessa vez, pessoal, as coisas parecem que estão realmente dando certo. No vídeo passado eu só deixei no ar falando que pode estar aparecendo no FIFA 19, só que dessa vez as coisas realmente parecem que estão dando certo. Todo ano essa licença é especulada, mas esse ano parece que realmente, enfim, teremos ela licenciada no FIFA 19, pessoal. Essa coisa que eu já vi informando vocês há um bom tempo, velho. E cada dia essa parceria, ou então esse licenciamento, e a aparição nesse campeonato no game vai avançando cada vez mais. É que o contrato, pessoal, da UEFA com a Konami se encerraria agora no PES 2018. E por conta disso, ocorreria uma nova negociação, ou seja, para o PES ter a parceria com a UEFA novamente. E a tendência é que tanto o FIFA quanto o PES, pessoal, compartilhem a licença, já que a própria entidade da UEFA do futebol europeu tem um grande interesse em divulgar a sua competição para o máximo de pessoas possíveis. E eles estão vendo o crescimento da EA Sports, do FIFA, e não querem ficar de fora do próximo game da franquia. E na prática, pessoal, o licenciamento da UEFA Champions League possibilitaria para que a EA Sports utilizasse apenas o nome oficial do torneio, o logotipo oficial do torneio e o troféu oficial do campeonato no seu jogo, pessoal. Ou seja, sendo assim, o licenciamento do campeonato não acrescentaria nenhum novo clube, assim como o Vensbos atualmente com o PES. Tem a licença do campeonato, mas não tem o direito de quase nenhum clube que joga aquele campeonato, né, velho? Porque, como vocês sabem, o direito dos times não pertence à própria UEFA e sim ao seu próprio clube, né, mano? E uma coisa que também pode ser uma grande possibilidade de estar acontecendo, pessoal, é que a EA Sports lance um jogo avulso da própria competição, como já aconteceu anteriormente, 2005, 2006, 2006 e 2007. Nas fotos que estão aí na tela, vocês têm um exemplo claro do que aconteceu no game da própria UEFA Champions League. Ou seja, alguns clubes que não tinham sua licença apareceriam com seus uniformes e seus escudos genéricos. Mesmo a EA tendo a licença do campeonato. Esse ano não sofreremos bastante com isso, porque, como vocês sabem, a EA Sports possui a licença da maioria das ligas que compõem a UEFA Champions League. Então seria bem agradável termos já esse campeonato, porque a maioria dos times já estão presentes. Ou seja, vamos dizer que 90% de chance de aparecer a UEFA Champions League no jogo. Ou seja, se o FIFA lançasse hoje, muito provavelmente já teria a licença. Eu diria que isso só não acontece se algum dos lados melar essa negociação, pessoal. Mas tudo encaminha bem para que tanto o FIFA quanto o PES tenha o licenciamento desse campeonato. E agora vamos citar a informação que eu já fiz até um vídeo para você que quer entender melhor. Está aparecendo um card aqui em cima. Que no vídeo passado eu acabei não citando, mas muito provavelmente, pessoal, nesse FIFA 19 teremos a saída de Thiago Leifert e Caio Ribeiro na narração do FIFA 19. Isso é de acordo com a IGN, que eles já publicaram isso no seu site oficial e no seu blog. E segundo eles também, o 2018 FIFA World Cup, que é o jogo da Copa do Mundo, será a última edição com a dupla Thiago Leifert e Caio Ribeiro. Sendo assim, a EA Sports deve sim procurar uma nova dupla de narração para o FIFA 19. Ou talvez isso não ocorra, pessoal. Uma possibilidade que pode estar acontecendo caso o Thiago Leifert e o Caio Ribeiro realmente deixem a franquia é que não tenhamos nenhum narrador brasileiro narrando o jogo. Algo semelhante como aconteceu no FIFA 12, pessoal. Devido também aos números e processos dos jogadores que atuam no Brasil. Não descartem essa possibilidade. Como vocês sabem, caso isso ocorra, a EA sem dúvida terá um prejuízo muito maior do que lucro e simplesmente não compensaria mais investir no nosso país, pessoal. Então, muito provavelmente, eles podem optar, assim como deixar os clubes brasileiros de lado, também não adicionar nenhuma nova narração BR para o game, pessoal. Mas lembrando, caso eles deixem, é só uma possibilidade que eu estou abrindo para vocês que pode estar acontecendo de nenhum narrador brasileiro estar no jogo. Não é nada confirmado, ok? E agora eu vou falar de uma coisa que vocês já estão cansados de saber, que é o campeonato brasileiro. Só que dessa vez, pessoal, é uma coisa nova que muito provavelmente vocês nem sabiam. Bom, que não já teremos os jogadores brasileiros, isso já é fato e já sabemos há não sei quanto tempo. Só que nesse FIFA 19, pessoal, o que tudo indica, não teremos nem sequer os clubes brasileiros. Ou seja, o contrato se encerrará nesse ano e, pelo que parece, nenhum indício mostra que teremos a renovação. Ou seja, a explicação é óbvia, pessoal. Centenas de atletas estão processando a empresa pelo uso indevido do direito de imagem deles. O que impossibilita a adição de jogadores que atuam na Liga do Brasil, pessoal. Nas últimas vezes, não até tivemos os clubes brasileiros presentes, mesmo que sem os seus jogadores. Pelo que parece, com o encerramento de contratos, esse panorama vai mudar e o brasileirão vai desaparecer completamente do FIFA. Ou seja, nesse FIFA 18, tínhamos pelo menos os elencos, os uniformes e os times totalmente licenciados. É claro que sim, os seus jogadores. Pelo que parece, né, FIFA 19, nem isso teremos. E teremos uma coisa semelhante como foi no FIFA 15, sem nem sequer a Liga Brasileira presente no jogo, pessoal. Ou seja, a cada ano, essa treta que nós esperávamos que iria se resolver vai ficando cada vez pior. E nem que nos próximos 5, 10 anos, podemos, quem sabe, ter o Campeonato Brasileiro retornando à franquia do FIFA. Bom, galera, agora que eu já falei da Champions League, vamos falar sobre a Copa Libertadores. Bom, sem um brasileirão no jogo, não haveria nenhum motivo para a EA Sports investir na licença do principal campeonato sul-americano. Ou seja, eles vão investir, sem dúvida, todas as forças deles para estarem incluindo a Champions League no jogo, deixando muito de lado a Libertadores. Muito possivelmente, a Libertadores pode sim estar aparecendo no Pro Evolution Soccer pela licença que eles têm das ligas sul-americanas. Mas como vocês sabem, as ligas sul-americanas não é o forte da EA Sports. Ou seja, Copa Sul-americana, apesar da EA Sports. Se eles quiserem, eles podem estar incluindo no jogo. Porque eles têm mais força, têm mais dinheiro, têm mais recursos do que a Konami. Eu acho que eles não vão optar por fazerem isso. Porque, sem dúvida, o principal mercado do FIFA aqui na América Latina é o Brasil. Então, sem o Campeonato Brasileiro, muito poucas pessoas utilizariam desse campeonato. Ou seja, muito provavelmente desperdiçando e causando um prejuízo de milhões para a própria EA Sports. Ou seja, Libertadores esquece no próprio FIFA. Então, muitos provavelmente no PES teremos o licenciamento desse campeonato já nos próximos anos, pessoal. E assim como a Champions League não daria o direito para a EA Sports utilizar a imagem e o direito dos times. Ou seja, na prática só teríamos o nome da competição, o troféu e... Só, pessoal. Só isso que teríamos, jogando com as equipes totalmente genéricas. E isso não é uma coisa que a EA Sports pretende colocar nos próximos anos. E bom, pessoal. Um dos rumores que mais persistem nesses últimos anos é a aparição da Liga Chinesa. Que é uma liga que a galera pede bastante. Mas a EA Sports nem a Konami conseguiu juntar as forças para incluir esse campeonato no seu game, né? E nesse ano parece que isso vai acontecer. Porque nas últimas versões do jogo, foram encontrados uniformes e escudos dos times chineses na base de dados do FIFA. Por exemplo, no FIFA 17 tinha 5 clubes chineses escondidos na base de dados do jogo. Com seus uniformes e escudos oficiais. E outro motivo também que nos faz acreditar na aparição desse campeonato. É porque no FIFA Online 4, que é outro jogo que é produzido pela EA Sports também. Tivemos o logotipo da Liga Chinesa incluída no game. E esse é um jogo que é apenas disponível para o mercado asiático. E já que o FIFA Online 4, que é um jogo produzido pela EA Sports, possui a licença do campeonato. Por que não sonharmos em aparecer no seu game oficial, que é o FIFA 19? Então, fica aí no ar, pessoal. Se que eu tiver mais informações quanto a isso, que isso for confirmado ou não, eu trago para vocês de forma oficial. E uma coisa que já vem sendo especulada desde o FIFA 15, que inclusive a própria EA Sports confirmou que viria no FIFA 15. E até hoje não vemos presente no jogo. É a tal da mudança climática. Para você que não sabe, funcionaria basicamente dessa forma. O jogo começaria às 5 horas no entardecer, na noite. Terminasse, por exemplo, às 7. Já no início da noite, ou seja, a partida começaria de dia e iria anoitecendo com o decorrer da partida. Ou então, outro exemplo, é como a partida começasse sem chuva. Com o decorrer da partida, poderia começar a chover ou terminar com a chuva um pouco mais forte. Então, é assim que funcionaria basicamente para nós, pessoal. E é um bate-papo que ocorreu no YouTube. O produtor brasileiro, Giliard Lopes, que trabalha na própria sede da EA Sports em Vancouver, comentou sobre essa possibilidade de termos essa tal da mudança climática. E as palavras deles foram as seguintes, pessoal. E nesse texto, pessoal, que vocês leram na tela, segundo ele, essa mudança climática teria que ser um pouco mais estudada e um pouco mais bem feita. Ou seja, caso a partida começasse, com o decorrer da partida, começasse a chover, a bola tinha que ir parando um pouco nas degradações do campo. Ou seja, tinha que ocorrer alterações na gameplay. Deixando a partida um pouco mais truncada, isso é que vocês me entendem. E segundo eles, isso atrapalharia bastante quanto ao esporte, que são os campeonatos que eles fazem. Ou seja, segundo eles, se eles forem incluir isso no jogo, teria que ser de uma forma um pouco mais previsível. Então, de você escolher se a partida começaria a chover ou não. Pra não estar atrapalhando essas modalidades que o próprio FIFA possui, né, pessoal. Ou seja, segundo ele, caso isso aconteça, já nos próximos anos eles têm que estudar um pouco mais essa possibilidade. Tem que pensar em todos os fatores que impliquem na inclusão desse recurso, que há muitos anos vem sendo especulado dentro do jogo. E bom, pessoal, o próximo fator que eu vou mostrar pra vocês é as faces. Que aí sempre inclui novas faces ao game, isso não é novidade pra ninguém. E no FIFA 19 não será diferente. Até agora, a maioria das fotos vazadas deles fazerem as scans das faces dos jogadores, a maioria foram envolvendo as equipes inglesas. Só que muito provavelmente, pessoal, as expectativas rondam em turno das novas faces de Asensio, Casemiro, Ederson, entre muitos outros jogadores que venham com suas faces novas e personalizadas. Por exemplo, algumas das faces já começaram a ser incluídas no FIFA Mobile, que é o seu jogo para celulares. E muito possivelmente deve chegar ou em alguma DLC ainda nesse FIFA 18, ou até no próprio jogo da Copa do Mundo, pessoal, antes do lançamento do FIFA 19. Por exemplo, vocês estão vendo uma aí na tela do Casemiro, pessoal. Ou seja, muitos outros jogadores que já tiveram suas faces incluídas nesses jogos mobiles, já podem sim ter um teste, mais ou menos, para eSports estar incluindo em seus jogos para consoles. Então, só nos resta de aguardar para termos divulgação dessas novas faces. Eu não vou mostrar dessas de celulares porque vocês podem ver que a qualidade piora muito. Então, eu vou esperar um pouco mais termos até o próprio jogo da Copa do Mundo e vermos as qualidades das faces que eles vão incluindo para realmente vermos se no FIFA 19 teremos essas faces incluídas de forma com que apresente uma grande qualidade. Bom, pessoal, por hoje foi só. O vídeo já está ficando bem longo, então se vocês quiserem uma possível parte 3, eu quero que vocês esmaguem esse like aí embaixo e deixem bastante aqui nos comentários pedindo. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas novidades de PES e FIFA 19 e também não esqueça de ver o meu vídeo passado que ela contém mais informações que eu não citei nesse vídeo de hoje. Então, eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho